E aí meu povo, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal Hoje vamos apresentar essa linda SW4 na versão SRX, 7 lugares, nesta linda cor marrom Ano de fabricação 2018, modelo 2018, carro 100% original, carro com baixa quilometragem Todos os parabrisos originais, carro selado, nunca foi batido de frente, lateral ou traseira Para quem não me conhece, meu nome é Elson, trabalho com vendas de carro Vamos aqui apresentar em vídeo aqui, beleza? No final do vídeo aí vou mostrar quilometragem, valor e localidade para onde está o carro, beleza? Então segue ao vídeo Então pessoal, o carro super conservado Como eu falei aí, o carro é 100% original de pintura, beleza? O carro nunca foi batido, todos os parabrisos originais Carro que foi o único dono, beleza? Carro sem detalhes Vou mostrar aqui a parte aqui do porta-malas Porta-malas elétrico já de série, né? Todo pontilhado, todos os lacros de fábrica, nunca mexido nada de parafuso Está vendo? Pontilhado Sem marcas aqui no para-choque Aqui os bancos rebatíveis, aqui o sexto e sétimo passageiro, né? Ó, carro sem detalhes Bancos bipartidos Aqui com câmera de ré, jet série Aqui o emblemazinho da versão SRX Da nossa loja parceiro aqui é de van Motos e veículos Para-brisa aqui original Toyota Olha esse detalhezinho aqui, tudo cromado Não tem nada descascado Lanternas Ok Do outro lado aqui também ok Os para-brisas aqui laterais, ó Toyota 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 A capa do retrovisor aqui, se fosse um cromado Com repetidor de seta Maçanetas cromado aqui do sensor de presença Molduras aqui, ok Estribos laterais, ó Frisos laterais cromados Com o nomezinho ali, Hilux Todos com pneus Bridgestone Tá vendo? Já essa roda de liga leve De série aqui dela, que é medida 18 Medida do pneu 265, 60, 18 Para-brisa aqui frontal Não sei se vai dar para ver em vídeo, ó Toyota Original Faróis aqui, ó Ok Faróis de milha Para-choque, ó Sem detalhes Capu também aqui, ó Sem detalhes Ainda vai ser lavada, né Que recebeu agora o carro Do outro lado aqui também, ó Tudo ok Estribos laterais Estribos laterais Frisos laterais cromados também, ó Tudo ok Ó, do outro lado aqui, pessoal, ó Toyota Toyota, Toyota Detalhezinho cromado aqui, ó Detalhezinho cromado aqui, ó E no carro todo, ó Nas portas laterais Deu um destaque aí bem legal, né Conta aqui com um rack de teto Antenazinha aí, barra batando de tubarão que chama, né Então, pessoal, o carro, ó Então, pessoal, o carro, ó Sem detalhes Quem está procurando aí Uma SW4 aí Para andar com a família Que é um carro aí super conservado Que eu super indico aqui o carro Ok Mostrar aqui agora Parte aqui do Do motor Conta aqui com já forro de teto Que já vem, né De série Todos os adesivos Parafuso aqui, nunca mexido, ó Tá sujo aqui Que ainda vai ser lavado Tá vendo? Tá jeitazinho aqui Lateral Com o número do chassi Ok, ó Ó, os adesivos aqui ainda no paralama Nunca mexido aqui da base do farol Parafuso Bateria de boa qualidade Moura Radiador original Toyota Numeração do painel frontal Mostrando aqui A ideia original Tá vendo? Nunca mexido nada Mecânica aqui, pessoal 100% Ok Então, o carro aqui Não tem muito nem o que mostrar, né Mostrar ali agora A parte interna Forro de teto aqui Traseiro, ok Assoalho aqui Também sem detalhes Ó Não tem marca de chave parafuso Nada Bancada aqui tudo ok Forro de teto Forro de porta aqui do lado do motorista Revestido aqui em couro No marrom também Bancada aqui Com regulagem de altura elétrica Todos os adesivos de fábio Parafuso, ó pessoal Da coluna Sempre eu falo Eu mostro esses detalhes Porque o canal aqui É destinado a venda de carro Então eu estou mostrando Que o carro Não foi batido em lateral também Tá vendo? Tudo, tudo, tudo ok Vamos aqui Mostrar agora A parte interna Com mais detalhes Volante aqui, ó Tudo ok, ó Sem detalhes As costuras aqui, ok Câmbio borboleta Controle de atendimento via Bluetooth para o celular Central multimídia Sistema de partida aqui, ó Start-stop Bateria está ok Beleza Volante aqui com regulagem de altura E profundidade, ó Beleza Central multimídia Funcionando Câmbio de ré, ó Tudo ok Descansa braço Revestido em couro Com porta-objetos Sistema aqui Econômico Intermediário E o Sistema esporte 4x4 digital Ar-condicionado digital Reloginho aqui digital Que já é Da marca Toyota Que gosta de usar, né Então pessoal Ó o carro Como eu falei 100% Original de pintura Carro nunca foi batido Todos os parabrisos originais Ano de fabricação 18 Modelo 2018 Beleza O carro não tem nada o que fazer A mecânica aqui está 100% Então pessoal Quem Estiver procurando aí Uma SW4 Mais ou menos Nesse ano aí 2018 O carro é esse aqui Beleza Carro Impecável Lembrando aí Que eu Eu faço os vídeos aqui De carros à venda, né Eu venho tirar as fotos Para Colocar no anúncio E aproveito, né Faço esses vídeos Então pessoal Os carros que eu faço aqui Tudo é carros aprovados Por mim Ok O carro tiver algum defeito Alguma coisa Eu Já mostro Então o carro aqui É sem detalhes O carro como eu falei O carro está só sujo Mas mecânica 100% Beleza Lembrando aqui Que a nossa loja parceira De van Motos e veículos É Dá garantia Beleza Tem garantia De motor e câmbio Documentação aqui Ok Beleza Comprou o carro aqui Documentação é 100% Tudo transparente Então pessoal Eu tenho uma parceria De venda De algumas lojas Que lojas De confiança É minha Já há muitos anos Eu trabalho em parceria E graças a Deus Nunca deu nenhum problema Não Beleza Pessoal Eu falei SW4SRX 1818 Nessa cor marrom Certo A gente olha de longe Pensa até que é um preto Mas no sol Ele fica destacando De preto para marrom É O pessoal O carro tem 72.560 km Soldado 72.560 Original O carro foi o único dono Nós vendemos esse carro Zero quilômetro Para o cliente E ele depois veio E trocou Uma nova Então O carro aqui Tem procedência Beleza Pessoal Eu vou deixar aí Na descrição Meu Instagram Caso alguém tenha interesse No carro É só mandar um direct Que a gente responde O mais rápido possível Beleza E também Como eu sempre falo Tem uma caixinha de mensagem Do próprio Youtube Pode mandar aí Que a gente Na hora que puder A gente responde O mais rápido possível Beleza Pessoal Valor desse carro Hoje 255 mil 255 255 Sempre o que eu falo Às vezes é bom Pagar mais caro 5, 10 mil Num carro desse Do que Chegar E comprar Um carro Lasanha Carro que Não é mais original Carro que já teve problemas Aí diz Ah, eu vou pagar 10 mil mais barato Quando chega no final Das contas Só foi mais caro Beleza Então pessoal Quem gostou desse vídeo Dá um like Quem não gostou Também Um abraço bem forte Beleza Quem não for inscrito No canal Aí se inscreve Quase diariamente Aí estamos postando Vídeos de carro À venda Como eu falei Nosso canal É destinado À vendas de veículos Beleza Então é isso pessoal Fica com Deus E até o próximo vídeo